E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block Guerra 2, de galera seguinte. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Dragon Block Guerra 2 e eu quero dar um aviso pra vocês. Galera, desde o último episódio que eu postei aqui, né, onde eu consegui o Kaioken, eu tenho participado do vídeo do Pedro, do Bruno e, mano, a gente tá gravando pra gente todo dia aqui em Dragon Ball pra já adiantar os vídeos pra vocês aqui. E, mano, seguinte, eu tô agora com muito status, já mais, vocês podem ver aqui que eu aumentei bastante o meu status por causa que eu fui avançando minhas missões, óbvio, fazendo a saga. E eu já vou mostrar pra vocês o que tem na minha saga, mas antes, ó, eu quero mostrar pra vocês que eu consegui aqui a Godform, mano. Então, vamos botar aqui a Godform pra vocês verem. E eu acho muito bonitinha a Godform e ela também me deixou um pouquinho mais fraco que o 4, porém, ela não tira tanta vida, ela não tira tanta vida, não. Ela não gasta o Ki, então isso também que é uma vantagem. E seguinte, eu já tô aqui, ó, na saga do Baby, eu já terminei a saga do Aninho do Poder. Então, ó, eu vou já espanelar ele aqui, eu só vou primeiro ativar aqui, ó, o meu... o meu Kaioken, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desativar o Kaioken. Eu vou botar o Super Saiyan 4, porque o 4, ele é um pouco mais forte que a forma God. Mas o que acontece? A forma God, ela permite eu entrar pra o Super Saiyan Blue futuramente. Então, eu já vou mostrar pra vocês quanto que eu consigo aqui na forma God, né? Quanto que eu consigo de TP por missão na saga que eu tô fazendo. Pra vocês verem que não é tão difícil assim pegar o Blue e que daqui a pouco eu já consigo ele. Eu acho que a qualquer momento eu já consigo ele, na verdade. Ó, eu tenho que tentar o Baby Vegeta, eu vou espanelar ele aqui, ó, pra vocês verem. Olha, ele... ele perde muita pouca vida, porque ele tem 26 milhões de vida também, né? É óbvio que ele vai perder pouca vida, ele tem muita vida já. Aqui, ó, eu vou ficar batendo ele aqui, ó. O complicado é que eles não me tiram vida porque eu tô muito forte, né? Então, ó, calma, deixa eu fazer assim, deixa eu botar aqui, ó, pronto. Tá, vou até botar esse zumbinho aqui. Porque como eu tô com o Kaioken vezes 10 também, que eu fui upando, porque óbvio, né, mano? Eu fui fazendo a saga e os JNPCs vão ficando nesse nível aqui. E aí, pra eu poder continuar ficando forte, não ficar muito atrás da galera, eu fui evoluindo conforme a minha saga foi passando. E agora eu já tô conseguindo fazer um negócio bem embolado e já vou mostrar pra vocês. Ih, calma, eu só quero chegar aqui pra vocês primeiro e fazer o seguinte, ó. É, eu vou derrotar aqui o Baby Vegeta. Ih, calma. Ah, eu vou derrotar ele agora, mano, mais ou menos. Agora não, eu não vou derrotar ele agora, mas tipo, eu vou começar a treinar pra ficar mais forte que ele e derrotar ele já já. Vocês veem que eu tô dando, é, cento, é, calma, isso aqui é quanto? Isso aqui é bastante que eu tô ligado. Isso aqui, ó, é 110 mil. Tô dando 110 mil de dano. Na, na forma do Super Saiyan 4 com o Kaioken vezes 10. Eu quero ver se eu consigo botar o Kaioken no vezes, no vezes 50. Mas ele, o Kaioken me tira muita vida. Então acho que é melhor eu upar primeiro o meu Potential Lock, que faz um tempinho já que eu não upo, né, mano. Seguinte, ó, eu tô com mil, eu preciso de quanto? Eu preciso de muito, muito Potential Lock mesmo. Hum, e vai demorar, vai demorar um pouquinho de... Pode dizer aí, por quê? Não é nem questão de eu ganhar TP, TP eu ganho rápido. O negócio é a saga que demora pra caramba pro bicho morrer. E, mano, calma, tá, tá aqui assim, né, tá de noite, tá muito escuro e eu não gosto disso. Mas infelizmente é isso que eu tenho pra fazer agora, né, eu vou vir aqui agora, vou até comer a senzumbin. Porque tem problema, né, mano, eu sou do bem e, sinceramente, sendo do bem, eu posso ir todo dia de manhã lá no Corim e pegar uma senzumbin nova, que é muito simples, né, mano. Essa é a vantagem de ser do bem aqui no Dragon Block. Quem eu posso vir pegar o negócio do Corim, tá, deixa eu pular aqui, só pra comer um pouquinho. Deixa eu olhar um pouco em volta aqui, tá, não tem nada. Hum, deixa eu botar essa carne aqui. Vamos sair na mancunha de novo. Vamos ver. Cara, o meu, a minha estamina desce muito rápido, eu tenho quase certeza que isso é o Con. Tenho quase, quase certeza. Não tenho certeza direito, mas eu acho que sim. Então, a galera vai ter que comentar aí pra eu saber isso melhor. Eu tenho quase certeza que é o Con. Vamos ver aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Tá, eu já... Vai acabar minhas caras daqui a pouco, mano. O complicado dessa saga é isso. Demora muito pra eu acabar o que eu queria acabar, né. Bom, deixa eu ver. Hum, tá. Eu não consigo ver direito, mas eu tenho a impressão de que ele tá quase na metade. Tá bem, bem quase na metade. Opa, eu comento o senso vinho mesmo. Que o senso vinho eu já consigo bater nele mais rápido, né. Vamos ver aqui, ó. Tá, já passou na metade da vida dele, pelo menos isso, né. Agora, é mais da outra metade, mano. Olha só que legal. A saga, mano, a saga que eu tô... Que se não é a saga GT ou a saga Heroes. Não tenho certeza qual. Acho que é a saga GT. A saga GT, ela é muito, muito demorada. Porque a gente parece que tem muita vida. Então, a minha ideia era virar Blue no próximo episódio. Então, a galera vai ter que comentar aí. Se eu viro Blue no próximo episódio. Porque eu já chamo até o Pedro pra virar Blue comigo. Pra gente testar a força do Blue, né, mano. Porque a gente já virou Blue. Porque a gente tem que ficar forte. E o Bruno também tem que ficar forte pra virar o Blue. E falando no time, né. Tipo, eu, o Bruno, o Pedro. Tem que saber o que tá acontecendo com a Aline. Porque a Aline, ela, sei lá, mano. Ela tá meio estranha no time. Tão falando muita coisa sobre ela aí pro time Black. Então, eu tenho que ficar mais de olho nela, entendeu. Tem que ficar meio que de olho nela, tal. Porque senão, ela pode acabar traindo a gente. Não faz tempo até que eu não vejo ela, mano. Tô achando isso bem estranho. Mas é aquilo, né, mano. Acho que ela foi com o Goten. Eu não sei, galera. Vai ter que comentar aí pra mim saber. Porque realmente vai ser difícilzinho. Tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu derrotar aqui o Baby Vegeta. Ele tá com 7 milhões de vida. Eu acho que mais de uns 70 tapas nele por aí. Eu consigo derrotar ele. Ou seja, vai demorar. Vai demorar um pouco. Mas relaxa. Nada que a gente não consiga fazer. Ó. Falta uns 50 tapas agora. Vamos ver se consigo chegar pelo menos. Falta uns 52 tapas. Vamos combinar um pouquinho aqui, né. Só pra poder demorar um pouquinho de tapa. Vamos bater nele aqui melhor algumas vezes. Falta uns 40 tapas. Vamos ver. Comer o Senzubim. Tá, acho que com isso aqui já vai pra uns 30 tapas pra acabar com ele. Vocês tão vendo quanto tempo demora, né. Mas vocês vão ver o resultado do TP que eu vou ganhar assim que eu terminar isso aqui. Mano, eu gasto muita carne mesmo. Eu tenho que melhorar essa estamina. Porque se minha estamina fica mais alta, vai ser melhor. Eu tenho que upar bastante o meu com. Pro meu com não ficar muito atrás das minhas transformações. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos acabar com o Baby Vegeta. Vou comer mais uma Senzubim. Agora ele vai embora. Se ele não vai embora, ele vai quase. Vamos ver. Não, não é possível. Agora não é possível. Falta 5 tapas. Então, 5 tapas pra ele ir. Vamos lá. E agora já vai, ó. Ó. 4, 3, 2, 1. Falta 1 tapinha. E... Vai. Pronto. Foi. Ó, eu tô com 3 mil de TP. Vou voltar a 2 Protect. Vou tentar a Baby Vegeta de novo. Mas eu tô com 8 milhões de agora. Vocês tão vendo que eu ganho TP muito rápido. Foi por isso que eu consegui a Godform, beleza? Então deixa eu desativar o Kaioken aqui. Deixa eu desativar o Super Saiyan 4. Mano, eu vou até descansar um pouco aqui na... Mais ou menos nova base do Team Light. Porque eu tenho que explicar isso aqui pra vocês já, beleza? Bom, basicamente, galera. A base do Team Light antiga foi destruída. E quem destruiu foi o Inê. Mas, pelo que eu tô sabendo, quem passou a coordenada foi o Felipe. Sim, o Felipe é o traidor do Team Light. E... Agora eu tô pensando fazer o seguinte, galera. Já que o Felipe passou a coordenada da nossa base pro Inê. Eu tenho que ver uma coisa. Porque eu tinha mostrado essa base nova aqui pro Felipe. E ele sabe essa aqui também. Então eu tenho que achar uma nova. Então eu acho que eu já vou começar a construir uma base nova pro Team Light. Então acho que pra mim no próximo episódio que talvez eu pegue o Blue. Eu também já vou mostrar pra vocês a nova base do Team Light que tá sendo feita. Já por mim, pelo Pedro e pelo Bruno, beleza? Porque essa aqui pra mim vai ser abandonada já já. Porque o Felipe pode passar a coordenada dela a qualquer momento. E eu tenho que saber o que tá acontecendo com ele, cara. Porque, sei lá, ele é meio suspeito. Ele passou a coordenada na base do Team Light pro Inê, mano. Pro Inê, pro maior inimigo do Team Light, cara. Isso, sério. Me deixou bem bolado. Eu tô com 8 milhões já. E pra eu upar pro Godform preço de 25 milhões. Então é bem pouco mesmo. E eu tô com... Aqui, ó. Eu posso até upar um pouco o meu Potential Lock. Que eu vou upar agora. Upei já pro 7. Aí faltou o quê? Faltou o Mind UTP. Tá, deixa eu ver agora. Quanto que eu posso botar? 75, 80, 85. Bom, já tô dando 85 do meu Potencial Máximo. Deixa eu já ver quanto que eu tô agora também. Na minha forma máxima, ó. Deixa eu ativar o Kaioken. Primeiro eu quero ativar o Kaioken. Vamos ver. É o Kaioken vezes 10, que é o que eu tenho atualmente. Ahn... Tá, o 5. Aí o 10. Tá bom. Aí agora eu tenho que deixar em Enable. E agora eu vou ativar o Super Saiyan 4. Que aí eu fico com 130 mil de negócio aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o resto aqui tudo em Con. Porque o Con tá apresando um pouquinho. Ih, não dá. Calma. O Con tá apresando um pouquinho. E ajuda, mano. Tô vendo aqui que o Con tá apresando uma ajudinha. Pra ficar melhor, né. Porque senão complica. Eu vou aumentar aqui um pouco ele. Tá, eu tô com... Nossa, minha vida. Eu tô com 58 mil de vida, mano. Mas cai que nem água ainda. Eu preciso melhorar meu Con. Vou upar bastante meu Con agora. Pra bater nesse daqui, né. Porque meu Con tá 2 mil. Isso aqui fica 50 mil. E isso aqui eu tô gastando 93% do meu corpo. Ou seja, minha vida desce muito rápido com o Kaioken. Mas beleza, galera. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque esse aqui foi mais de um Drops. Mais um vídeo pra mostrar pra vocês. Como é que... Como é que tá as coisas, tal. Como é que eu tô de força. Pra atualizar vocês e pra não avançar tanto assim. Em offline. Barra no vídeo dos outros, né, mano. Porque eu fico passando no vídeo dos outros. E é assim que eu tô upando mais rápido na saga. E agora é complicado, mano. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí. Comenta o que você achou do vídeo. E é nóis, beleza? Hoje é isso aí, Jorge. Vai ter mais de um vídeo. Então passa lá no vídeo. E é isso aí. Falou!